Música Um forte abraço para você, integrante do Negarço, WW em todo o Brasil. Olha o garotinho ali, hein, bebezinho, só curtindo. Combate com Contagem em qualquer lugar. Estão no meio do povo Ricochet em Nakamura, Roberto. O que vai fazer? De onde vai voltar o Ricochet, hein? O que é isso? Pediu ali uma mãozinha para o rapaz. Lá vem Ricochet, o que é isso? O que é isso? Nossa! O que é isso? Do terceiro andar é loucura, Ricochet. O Nakamura estava ali naquele corrimão. O Ricochet se atirou de cima. Do terceiro andar no Nakamura, o que é isso? Olha a altura que se jogou o Nakamura em cima, o Ricochet em cima do Nakamura. E um shooting star, Roberto. Meu Deus. Mortal lá de cima. É, onde é que você vê isso, meu amigo? Aonde é, minha amiga? Na WWE! Continua esta batalha, o combate com Contagem em qualquer lugar. Entre Ricochet e Shinsuke Nakamura. Show, gol, Pipo. E o povo está valendo. Início do combate, Roberto. Nós dávamos o favoritismo ao Nakamura, mas está de parabéns o Ricochet. Realmente, o contra-ataque do japonês, está aí o Nakamura. O Ricochet, quando ele está inspirado, é um show. Os combates dele nem sempre vence. Mas é um show, um espetáculo a gente ver o Ricochet num combate. Ainda mais como esse, Contagem em qualquer lugar. O Ricochet, trazendo uma mesa debaixo do ringue e verso o WWE, vai loucura. Esta noite, teremos a presença do campeão mundial peso pesado, Seth Rollins, que vai falar com você. Opa! No Chaco! Crento! Tinha um amigo do bairro, que tinha o Chaco, ele mais se machucava do que tentar machucar alguém. Era outro, que era ninja. O pinho dele era outro. Kung Fu, mas ao contrário. Opa! É isso. Respeito, rapaz. O Nakamura coloca a mesa. O cara tira a tampa da mesa dos... O representador tomou uma ajoelhada na cabeça do Ricochet. Que segue fazendo, talvez, a melhor atuação do Ricochet esse ano. Com certeza. Respirado hoje o Ricochet, aliás. O jeito que está, o talento fechado de grandes superaços, tem que fazer alguma coisa diferente para entrar na mira aqui. Uma disputa de título. O Ricochet esteve próximo de ter uma chance pelo título intercontinental, mas a vaga ficou com o Bronson Reed. Esperto, o Nakamura. Saiu da mesa, vai retornando para o ringue. Fez a terceira corda. Tenta trazer agora o Ricochet para aquele suplex. E a mesa está ali, só esperando uma vítima. Os dois retornam ao ringue. Contra-golpe do Nakamura. Joelhada no peito do Ricochet. Vai para a contagem. Um, dois. Primeira contagem do Nakamura. O Ricochet, por enquanto, vinha dominando o combate. Gatilhando, preparando o finalizador, aquela ajoelhada no rosto. O Kinshasa. Apareceu. Ricochet em seguir. Chute. Pegou no ombro. No pescoço do Nakamura. Mais uma vez no ataque. Tornando de uma agilidade única o Ricochet. Mas ao meu ver, ainda não tem um finalizador. Mais um mortal com splash. 450. Um, dois. Levanta o ombro no último segundo, Nakamura. Já não sabe mais o que fazer o Ricochet. Está tentando de todos os ângulos, de todos os jeitos, acabar com o Nakamura. Mais um mortal em cima do japonês. Respondido por mais um kick-out. Não sabe mais o que fazer o Ricochet. Presente em Oklahoma City. Apagando em sua maioria o Ricochet. Mas aqui é Nakamura. Esse combate com contagem em qualquer lugar. Mais uma vez o Nakamura. Apareceu na primeira, na segunda. Os dois ali se enroscando na terceira. Realmente cria o espaço o Ricochet. Chute no Nakamura. Ficou preso nas cordas. Olha o super-asso que já demonstra um sinal de cansaço. Nessa batalha já estiveram até lá no meio do público. É normal o cansaço. Nós estamos doendo tudo nesse combate. Chute na cabeça. E o Zigueira explodiu em cima da mesa. Inteligente o Nakamura. Está caído o Ricochet. Tenta abrir o ângulo para aquela ajoelhada no rosto. Só esperando o retorno do americano. Lá vem o Nakamura. Que chata! Para fechar e agora sim! Uma ajoelhada do Nakamura explodindo no rosto do Ricochet. E assim, Nakamura é o vencedor desse combate com contagem em qualquer lugar. Que combate de luxo para o primeiro combate dessa temporada nova do Raw. Um espetáculo que vimos aqui entre Ricochet e Nakamura. O Nakamura sai vitorioso. Feliz! Ele foi muito bom essa vitória depois de ter sido derrotado no Fastlane. Que combate para a abertura do Raw de hoje. Saboreando cada segundo dessa vitória. Shinsuke Nakamura. Aí o erro do Ricochet ficou ali. Antes disso, o Mortal para trás ali. O shooting star de cima do corrimão. Acima de outro corrimão. Um espetáculo esse salto do Ricochet. Tive de perigo extremamente alto. O combate não terminou aí. Foi para o ringue. Aí o erro do Ricochet. Estava no lugar errado. Não era errado. Nakamura deu um chute nele. Caiu em cima da mesa. E na sequência, Nakamura acertou o que inchaça no Ricochet para colocar o ponto final no combate. Um, dois, três, e na mão! Missão cumprida. A vitória abrindo a nova temporada do Raw é de Shinsuke Nakamura. O que temos aqui é uma reunião de perdedoras? A Natália falando de perdedoras, ela não deveria estar ao lado das suas parceiras perdedoras? Ao contrário de nós, nós somos campeãs. Não foi a Piper que obrigou você a ser parceira dela de dupla? Exatamente. Vai chatear outra, viu? Eu já tentei falar com o Adam Pearce, então... Então, Tegan, foi? Não, é Tegan, é o seu nome? Ou eu vou fazer para você o que a Piper vai enfrentar a Natália e depois você. Eu posso não ter vencido o título feminino da NXT, uma coisa que eu aprendi com a Beck Lynch é nunca, nunca deixar outra me humilhar. Então, a pergunta que você tem que se perguntar é... Será que você vai continuar se escondendo atrás da Piper Neven ou em me encarar? Você é sorte que nós temos coisas que fazer essa noite. Vamos, vamos, vamos dar atenção para esses perdedores. Eu também não posso esperar. Eu vou te dar um pincel. Eu vou te dar um pincel. Sim. Eu vou te dar um pincel agora. Ela é uma grande pincel. É hora de beleza e talento, combate de super-estrelas. Acompanhada por Chelsea Green, a também campeã das duplas femininas.